Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo. Então galera, eu estou estacionado aqui na rampa, esperando o rolinho chapa para a gente embarcar ele para estar levando lá para Castelo Branco. Como eu havia dito no vídeo anterior, a gente carregou cedo e eu vim aqui para Paraíso do Norte, acabei de descarregar o caminhão, descarreguei o caminhão, já abri a tampa do caminhão, o último caminhão ficou lá descarregando. Ele vai terminar de descarregar, o rolinho chapa vai fazer a compactação da rua e vai vir para cá para a gente embarcar ele, para estar levando ele lá para Castelo Branco, galera. Fazer um serviço lá, terminando o serviço lá, já vou embarcar ele novamente, hoje ainda, e trazer aqui novamente em Paraíso do Norte. Mas tem um porém, galera. Tem um porém, está chuviscando. Se eu não chuviscar aqui, já vai dar 11 horas quase. E eu não sei não se vai dar tempo de não fazer isso aí antes da chuvarada, hein. Então galera, como eu disse, estou aqui na rampa. Mais uma vez, o caminhão está estacionado aqui. Estou aqui num terreno aqui. Acho que faz parte da prefeitura, do parque da prefeitura, não sei. Estou só aguardando o rapazinho do rolo chapa. Vim para a gente estar embarcando ele. Para estar levando ele lá em Castelo Branco. E eu vou fechar o vidro aqui. E já está começando a chuviscar aí, galera. Olha que benção. E eu não sei não, viu. Olha aí o tempo, como é que está aí, ó. Dá uma olhada no tempo. Carregou, mas está carregadinho mesmo. E vai vir água. Serviço hoje vai ser que nem ontem. Água novamente, graças a Deus. Aí galera, vim aqui filmar aqui. Estou aqui na rampa aqui, aguardando o menino chegar. Mas está demorando. E a chuva já chegou primeiro que ele. E agora, meu filho, só por Deus, hein. Vai ser a viagem novamente com chuva para Castelo Branco. Espero que ela dê uma trégua para fazer o serviço lá. E depois... Olha só, rapaz. Que tempo maravilhoso. Eita, meu Deus. E depois eu tenho que estar voltando aqui, galera. Eu acho que vai ter que voltar aqui hoje ainda. Mas vai depender do tempo. Qualquer coisa, depois eu dou um término no vídeo aí falando se eu vou voltar ou não. Beleza? E aí, rapaziada. O rolinho chegou. Está vindo ali, ó. Vamos estar embarcando ele aqui. Para estar levando ele lá em... Castelo Branco. Como foi dito para vocês aí. Beleza? Está vindo ali o menino. Vai ter que passar aqui. Vai ter que passar aqui entre esses dois carros. Aqui, ó. Aê, garoto. Vem, ó. Filmar ele aqui, galera. Para poder... Fazer um vídeo bacana para vocês aí. Vamos lá. Vamos embarcar esse bichinho novamente. Galera, pensa no cabinho ruim de carregar. Esse rolinho. Ele tem que ficar lá na frente do caminhão. O caminhão fica muito... Muito queixudo. Cabeçudo, entendeu? Fica ruim mesmo. Mas é ruim para carregar mesmo. E a gente vai longe. Daqui... Daqui em Paraíso, em Castelo, não é pertinho, não. É ali. Mas vamos lá. Vamos embarcar o bichinho no caminhão aí. Como eu falei, vamos estar embarcando ele já. Aê, garoto. Deixa eu ver se arruma ele bem arrumadinho aí. Pouquinho mais para lá. Pouca coisa. Pera aí. Aí tá bom. É isso aí, galera. Bom, galera. Pera aí. Bom, galera. Já ia saindo sem colocar o para-choque no caminhão. A polícia pega nós. Nós já estavamos lascados, ó. Aí, galera. Que nem eu falei no início do vídeo. Estamos saindo aqui de... Paraíso do Norte. E o que li é Castelo Branco, galera. O operador tá do lado aqui. O menino. Ele diz ele que não quer aparecer no vídeo. E ele é muito bonito. E as meninas depois não vai dar sossego. Para ele. Eu só que eu duvido muito. Que essa lindeza toda. Tem que manobrar aqui. Para a moto tem que esperar. Tem um carro bem perto aí, não tem? Rapaz, aqui para sair aqui é ruim. É, malpenei um pouco aqui. Mas vai dar legal. Aí, vamos que vai. Aí, aqui eu controlo tudo, ó. Galera, eu não vou filmar o trajeto não. Para não ficar um vídeo longo. Beleza? Ó, galera. Já estamos saindo aqui fora de... Paraíso do Norte, hein. Estamos pegando aqui uma... Castelo Branco, cara. Fora de novo, hein. Depois voltar aqui de novo. Beleza. Ó, agora... 11h16. Chegar lá, mas almoçar e pegar, né. Aí, galerinha, ó. Chuva de novo aí, ó. Que benção. Do que no vídeo não dá para ver a chuva direito, né, ó. Aí, passei aqui para cima e não está julgando. Já cheguei aqui no preto? Na usina. Vai ver que eu... Vai. Mas que ela está mais longe. Ah, a usina aí é pra ver. Se estiver chovendo, para tudo, né. Mas para... Vai ao barro aqui, aí. Arromba a ideia aqui. Ah, esse vídeo é a minha bateria, cara. Aqui, vamos que vamos, ó. Ah, você bate o dedo e não vai errado, ó. Tá de boa. Tá filmando. Bom, galerinha, estamos chegando aqui dentro de Floraí, hein. Floraí é a paisagem do momento aqui. A rede atrapalhou nós andar aí, mas tá valendo. Não quero que eu creio de uma vez. Ó, do rolinho. Tem que ter bem segurando aqui um pão. Ai, ai. Galerinha, pra você que não conhece a região aí, ó. Que tá inscrito no canal e não conhece a região. Aqui é Floraí, hein. Norte do Paraná. Aqui tem... Ah, aqui tem gente da grana aqui nesse lugarzinho, hein. Aqui tem gente rica aqui, hein. Aqui os magnatas, tá tudo aqui. Floraí. Não é FRO, é FLO. Não é FRO, é FLO. É L. Isso começa a economizar a bateria, né. Mas filma do mesmo jeito. Pode ficar... Olha o tempo de chuva lá, tá. Eita! Rapaz, teve uma época... Você tava quando a gente tava fazendo rua aqui? Tava lá. Hã? Tava. Tava? Fizemos aquela... Essa rua da Figueira ali, foi eu que fiz. Lembra? Eu tava, né. Você tava aí? Ah, a rua é assim, ó. Caída. Pensa numa rua. E eu tava com 16, 20. Ou não? Era 16, 20? Eu tava? Tava. Acho que era o 16, 20 mesmo. Ah, não foi meu não. Aí fizemos... Tem um redondo ali, não tem? Redondo? Desbaixo ali? Fizemos ele. É... Lá em volta da... Da igreja, né? Aí o trabalho também, então. É, fizemos. Eu tava... Tempo de dia eu tava falando pros caras que era aquela rua lá de São... De Paraíso, que é quase igual aqui. Você entra na da Figueira. Tem a rua, tem a Figueirola lá. Igual aqui. Eu tava achando que era lá. Pô, não, cara. Não é que não. É lá, é lá. É lá, é lá. É lá. É lá. É lá. É aqui, ó. Não, cara. Quando nós fizemos aqui, foi... Era o Giovanni que tava. Não, pô. É aqui, ó. Não foi? Foi aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Foi aqui, ó. Essa rua aqui, ó. Mas já fizeram ela de novo. Ou não? Não, ainda só tem aqui. É? Então, não sei. Já tem o quê? Três anos? É, três pra mais, né? Três pra todos. É. Três anos pra mais. Aí, galera, que cidadinha bonitinha. Flor aí, ó. Bem arrumadinha, limpinha, né, cara? E você vê uma cidadezinha limpinha assim, ó? Cheirinho de papá. Hã? Cheirinho de papá. Aí dá uma fome, né? Aí você chega lá, abre a marmita, o ovo frito. Meu Deus do céu. Ah, tristeza. Mas é isso aí, Mi, ó. Comer ovo frito e batatinha frita, ninguém nada, né? Ó. Ó, vê que centrinho arrumado aqui, né? Bem arrumadinho mesmo, cara? Aí, ó. Pega ali, uma carreira pegou, olha lá. Maringá, ó. Reto também se desce, mas aí dá umas ruas. Muito aperto lá. Aí o papai noel já ali. Chegando, né? Espera aí, seu boi. Aqui tinha que ter um semáforo, né, cara? Não mais certo. É, ué. Agora, aí... Aqui deve ter muita agricultura aqui, né? É o que o móvel tem, né? É, agricultura. É, agricultura. Você pode ver, ó. É eco de empilha aí. Eu vou falar pra você, hein, cara. Aquela... Dali você pegando ali, indo pra... Pra onde aqui? A próxima cidade, né? São Pedro. Com o Fezão, é... Próximo ali? Não, não. Tem um trevinho, a próxima cidade lá de baixo. Não esqueça como aquela cidadinha ali. Eu passava direto ali. Quando eu ia pra Pé-Abiru. Estava trabalhando Pé-Abiru, passava direto ali. Não é São Domingo. Não é São Domingo, não. Não sei não. São Miguel? Não conheço. Acho que é São Miguel. Ah, acho que é mesmo. Escuta aí o Purvinho falando assim. Dizinho. Acho que é São Miguel. É, acho que é São Miguel. São Miguel. Tem um trevinho aqui lá. Bom, lá vai tá a placa lá agora. Dá pra analisar lá. Tá em obra, viu? Hã? A pista tá em obra? Não sei. As placa aí. Ah, então deve ser a 3, não é? Como faz, hein? Deve ser a 3. Abre. Plaquinha lá na agrada. É. Vai dar que ser ali, ó. Passar aqui. É. Achei a casa do asfalto. Ou não? Ah, não. Essa casa do asfalto. E fizeram lá em Colorado, lá. Montaram escritório, montaram balança. Falei, ah, vai dar certinho. Por aí, bora. Não deram por aí. Então, galera. Acabamos de sair aqui de Floralí, hein? É, galera. Estamos nos aproximando aqui de Castelo Branco, hein? Olha a estrada aqui. Olha como é que forma aí, ó. O tempo tá escurecendo cada vez mais. É bom hoje. Vamos começar, bora a mais. Olha o Zocalipão. Esse aí já é bruto, ó. Já cortou e brotou, ó. Né? Parece. É, ó. Vamos onde... Aê! Oh! Luma de novo! O que nem tá pescando e tá gravando? Ah, pescando aqui e tá gravando. Aê, galera! Turminha de novo! Minha noite é maior o avanoco. E não fomos na cama sem sur. Que ideia é essa? Mas não tem jeito. Ei, mas aquela coisa gostou de dirigir com chuva. É gostoso. Tô louco. Carro baixo eu não gosto, não. Mas caminhão você já é, mas... Aqui é um desvio, acho que aqui é um desvio, que você sai lá de lá. Não, é lá na frente, tá? Não, desvio. Desvio aqui, que eu queria pegar direto aqui. Sai a desvia do pedágio. Sai lá em... Você fala, é... Baitinga? Baitinga. É. Não, Baitinga é pra trás, né? Não. Ih, ó. Acho que é Baitinga. Não sei lá, é um trem. Aê, galerinha. Tamo aqui dentro de Castelo Branco. Aí, vou... Tô com mais tempo, vou tomar melancia desse pra levar. Vou voltar embora pro caminhão mesmo. Agora melancia, cara. Tô muito par, não, hein? Pô, lula. Esse dia tudo eu tava alemando. Todo dia eu chegava em casa, uma melancia naquela piscina, uma geladinha, um docinho, um menino, que eu chego com a pochilha, você não sei lá. Nem foi aqui, mamando. É sério, é bom demais, cara. Ô, melancia é uma coisa boa. Qualquer coisa, eu vou vir aqui comprar uma. Vou deixar você lá, eu vou vir aqui comprar uma. Vou voltar na rampa, vou esperar você na rampa, vai lá. Pode ser. Né? Você que comentou no vídeo. Onde? Você perguntou. Ah, tá Guilherme. Tá Guilherme. Eu amo o Lherme. Perguntando assim, cadê o final do dia? Não sei o quê. Final do dia. Eu encerrei o vídeo chegando dentro de... Paraíso. Eu encerrei o vídeo. Na hora que eu cheguei lá no meu show, já não tava filmando mais. Mas... E aí, galera. Vamos levar aqui o castelo. Procurar a rampa pra descarregar, hein. É... Pra ir lá na rampa, ela é mais fácil. É aqui? Pode entrar aqui, ó. Tá na frente. Aqui? É. Pode entrar aí, ó. Tá na ponta aí, ó. Tá aí, mas é... Dá até acesso ali? Tem. Eu entrei direto ali, né? Eu entrei direto. Vai dar pra vir aí? Ah, entra aqui. Olha aqui, é. Descendo ali, a linha da C9, não é? Isso. Vai dar um vídeo bom. Vai dar uns 18. 18, bonito. Não tem como, cara. Você fazer vídeo curtinho. Estrada é... A não ser pra você... Vídeo pequenininho, que nem... Tava fazendo ali que... Que eu fiz lá em... Na Bobcat. Aí... Pô, camarrar aqui na estrada é difícil você fazer vídeo curto. É ruim. Rapaz, ficou gostoso o rolinho carregado desse jeito. Pô, joga na folha, vá lá. Isso é a mesma coisa. Aí não vamos fazer vídeo, não. Aí chega. Aí não, vamos ouvir umas músicas boas do Tom. Dois vídeos ontem. Dois hoje. Rápido de maria. Hoje não vou postar esses vídeos hoje, não, cara. Muito vídeo, né? Tá bom, por aí. Deixa eu abrir a trampa lá. Tá bom. Bom, pessoal. Cheguemos aqui. Pastelo. Vamos estar desembarcando aqui, ó. Vamos desembarcar o rolinho. Pra ficar... Dar um finalzinho bacana pra vocês aí. O embarque, o desembarque aqui. Embarquemos ele lá em Paraíso do Norte. E vamos desembarcar ele aqui em Castelo Branco, galera. Tô, encostei na rampa. O rapaz já tá descendo ele ali. Ô, tá. Meu. A tábua não aguentou. É isso aí, galera. Tá desembarcado aí. Aí, pessoal. Graças a Deus, tudo ocorreu bem. Cheguemos aqui. Já desembarquemos o rolinho com chuva. Cheguemos com chuva. Peguemos chuva na estrada, graças a Deus. E aqui tá chuviscando. E tá prometendo muita chuva agora, de novo. É... E eu quero, mais uma vez, galera. Agradecer aí, todos vocês aí que estão inscritos no canal. É... E pedir pra vocês aí, deixa o... Deixa o like de vocês aí. Deixa o joinha de vocês aí. Os comentários de vocês aí. E é isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo aqui. Mais um embarque do rolinho chapa aqui. Ok, galera? Pessoal, um abraço a vocês aí. Tudo de bom. Tá? Muito obrigado aí por vocês se inscreverem no canal aí. Valeu, galera. Fique com Deus aí. Fique na paz, todo mundo aí. Beleza? Fui!